Bora pra cima começando, é Matheusinho, ao vivo no Dallas Ela é da bagaceira, além de bonita, é gostosa e solteira Ela é da bagaceira, além de bonita, é gostosa e solteira Ela é da bagaceira, além de bonita, é gostosa e solteira Ela é da bagaceira, além de bonita, é gostosa e solteira Loja Servilar, Cristo Rei e Pedra Noventa, patrocinador oficial da Lomba Pão Vox Aí, aí, vou! Não, 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 vai! Lomba Pão Vox, valorizando a nossa cultura Só vou votar porque meu logo é absurdo Cê é o puto Para, meu cima! É Matheusinho! Ao vivo no Dallas! E Matheusinho vai te pegar Matheusinho vai te pegar Arruma tua cama Que hoje nós vai bagunçar O que vai te pegar O que vai te pegar Arruma tua cama Que hoje nós vai bagunçar Campeão Pets 2.0 O melhor site de apostas de Mato Grosso Patrocinador oficial da Lomba Pão Vox Muito boa noite, muito boa noite, tá começando a seguinte Lomba Pão Vox Vamos sendo a nossa cultura Chama no swing, bora pra cima Vai, essa é nova dancinha que você vai aprender Joga o pezinho, bate a palminha, dá uma jogadinha, começa a mexer Tico Imports Moda Masculina Patrocinadora oficial da Balanvox Pão Vox Pão, 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 pão Pão, pão, pão Pão, pão, pão Pão, 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 pão Pão, 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 pão Pão, 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 pão Pão, pão, pão Pão, pão, pão Eu conheci uma caipira Que veio lá do céu Vou me apresentar Só pra socializar É brava na cama Se envolver na onda Falou que a mimosa aqui na louça perdeu Oi galopeira Não para de cavalar Galopeira Ai, ai, ai Oi galopeira Não para de cavalgar Galopeira Ai, ai, ai Oi galopeira Oi galopeira Oi galopeira Ai ai, 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 ai Oi galopeira Oi galopeira Oi galopeira Oi, ai, ai Em loja é Cerro Ilar, Cristo Rei e Pedra Noventa. Patrocinador oficial da Lambatão Vlogs. Ai, 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 memitivo reivado Ai, 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 que tipo reivado Bora pra cima! Bamba Flying равно Volt Extanto à San Lorenzo Que ela tem uma vez Quem prometeu não se apaixonar E olha quem tá prendendo o replay Se afogou no chá uma hora dessa Ai, 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 ai Não tem juramento do dedinho Quem exista a alma sentada dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai, papai, mas você tem Eu sou um águia do mundo E tá maluco que é repé Ai, papai, mas você tem Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai, papai, mas você tem Eu vou colocar maluco que é repé Ai, papai, mas você tem Toma sentada, toma Toma sentada, toma Toma sentada, toma Mas você tem Toma sentada, toma Toma sentada, toma Eu disse Ai, papai, mas você tem Ai, 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 ai Ai, 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 ai Alguém de vocês conhece o anão? O nome dele é o anãozinho É o anãozinho da menina E vai sentando, e senta, e senta vai Ou vai sentando nesse anão Senta gostosinho Pega na manjeira na boca Senta nesse anão 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 O melhor site de apostas de Mato Grosso Patrocinador oficial da Lampadão Vlogs Pega na manjeira 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 na manje Nossa Cultura Vem, 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 Agora tomem, tomem, tomem agora Tomem, tomem, tomem agora Tomem, 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 tomem Agora tomem, tomem, tomem agora É Mateusinho do Lambardão Vlogs Tico Import Moda Masculina Patrocinadora Oficial Lambardão Vlogs Vai, vai, vai Vem cá, chegando, mas os danços vai Lambardão É Mateusinho do Lombardão Olha, vem, chega mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela como dança, olha que tensão Toma a emulada pra chamar a atenção Chega mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela como dança, olha que tensão Toma a emulada pra chamar a atenção Ela pega a mão, ela pega a mão Ela pega a mão, ela pega a mão Ela pega a mão, bate pra mim Ela pega a mão, ela pega a mão Joga pra cima, ela pega a mão, bate pra mim Vem, soca, soca, soca Vem, soca, soca, soca Dem lá, vim Soca, 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 so Aaaaaaah!